Sai de tua tenda Oh, filho meu Te mostrarei a areia do mar Será que pode contar? Será que pode imaginar? Tudo aquilo que sonhei para ti Filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti Filho meu, a minha bênção será sobre ti Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei Sai de tua tenda Oh, filho meu E te mostrarei as estrelas do céu Será que pode imaginar? Tudo aquilo que sonhei para ti Filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti Filho meu, minha bênção será sobre ti Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei Te abençoarei Te abençoarei Assim diz o Senhor Te abençoarei Te abençoarei Te abençoarei Te abençoarei Te abençoarei Learão Te abençoarei Te abençoarei Te abençoarei Te abençoarei O que é isso?